O caçador consciencioso não dá importância a uma porca que não tem interesse como troféu e reserva a autorização que tem para a bata de quatro porcos que possam vir a ser medalhados. Este comportamento contido é frequente nos primeiros momentos da montaria, mas, conforme o tempo vai passando e as oportunidades vão sendo mais escassas, peças que no princípio eram desperdiçadas no final costumam ser abatidas, mesmo que seja só para testar a arma. O terreno mais árido à volta do nosso posto permite-nos observar a chegada das rezes. No entanto, não se consegue a bata. Há cruzado muito? Não, muitos. Algunos pequenos. Aí eu tiro outro que eu acho que não está morto, mas... Agora passaré por aí, a ver se... Esta manhã, a cota fixada por posto é de um veado e quatro de valios. Os caçadores tratam primeiro de conseguir o tal viado. Não é de estranhar que, por esta razão, não prestem atenção a outras peças que estejam eventualmente na mídia. Não é de estranhar que, por esta razão, não prestem atenção a todas as peças que estejam eventualmente na mídia. Não é de estranhar que, por esta razão, não prestem atenção a todas as peças que estejam eventualmente na mídia.